É o vilão dos fluxo, te levando pro Mandelão Esse é o Paulinho único, moleque é boladão Oi, ela me desafiou quando viu meu pau, saiu correndo Falou que não ia dar a xereca pra o jumento Falou que não ia dar a xereca pra o jumento Já dizia o Mr. Kato, é grande mas é macio Toma pau, rola, toma pau e rola Toma pau e rola, toma pau e rola A sequência de pica na xereca, toma pau sua caixão A sequência de pica na xereca, toma pau sua caixão A xereca tá doendo, não para de reclamar A xereca tá doendo, não para de reclamar Descansa essa xereca, bota o cu pra trabalhar Descansa essa xereca, bota o cu pra trabalhar Esse é o Paulinho único, moleque é boladão Moleque é boladão Oi, ela me desafiou quando viu meu pau, saiu correndo Falou que não ia dar a xereca pra o jumento Falou que não ia dar a xereca pra o jumento Já dizia o Mr. Kato, é grande mas é macio Toma pau, rola, toma pau e rola Toma pau e rola Toma pau e rola A sequência de pica na xereca, toma pau sua caixão A sequência de pica na xereca, toma pau sua caixão A xereca tá doendo, não para de reclamar A xereca tá doendo, não para de reclamar Descansa essa xereca, bota o cu pra trabalhar Descansa essa xereca, bota o cu pra trabalhar Ah, 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 ah